Música Então vamos começar a minha preparação de pele Já vou começar com as minhas sobrancelhas feitas Que eu já fiz um vídeo, vocês vão ver um vídeo de como eu faço, corrige as minhas sobrancelhas E vamos começar pelo primer, eu estou usando esse da Ruby Rose Que deixa uma seduzidade incrível na pele E eu coloco uma pequena quantidade na minha mão E vou espalhando em toda a parte do meu rosto, pra poder fechar os poros Música E logo após, eu vou estar passando esse corretivo em líquido Que também é da Ruby Rose Ele é da cor L15 E eu vou estar aplicando uma pequena quantidade Abaixo dos meus olhos Eu vou fazer tipo umas bolinhas abaixo dos meus olhos E com os dedos, com o dedo né Eu vou espalhar dando leves batidinhas E essas pequenas gotas vão se espalhar Vão se formar um triângulo gente Tem gente que faz com um pincel mesmo um triângulo Mas eu com os dedos eu consigo fazer isso Porque esse corretivo, ele mesmo sendo a última cor Ele é muito mais claro que a minha pele Então eu passo por baixo da base E agora vamos para a base E eu estou usando essa base da Ruby Rose E a minha cor é a L19 Música E eu vou estar usando esse pincel Que é o pincel língua de gato Pra estar espalhando essa base E essa base tem uma cobertura muito boa Ela é maravilhosa Como eu já estou com as sobrancelhas feitas Eu não vou passar a base por cima da sobrancelha Eu vou passar bem em volta E eu também acho que se você for passar a base Não passa na tua sobrancelha Porque a tua sobrancelha fica pálida, sabe? Agora eu vou pegar minha paletinha de pó Que eu comprei no AliExpress E vou estar usando essa cor que eu mostrei pra vocês E vou fazer o meu contorno E o meu contorno eu vou estar usando esse pincel Esse pincel ele não é o de contorno Mas ele dá uma ajudada, sabe? Agora eu vou estar pegando esse pincelzinho de vasônia E essa paletinha que eu comprei na AliExpress também E vou usar esse iluminador Gente, esse iluminador é babado, gente E eu vou estar passando bem aqui nesse meu ossinho assim do rosto Agora eu vou estar usando essa paletinha de três cores Da Louis Ansi Que é iluminador, bronze e blush E eu vou estar usando o bronze e o blush juntos Com esse pincelzinho daqui de blush mesmo E eu vou estar misturando os dois E vou estar passando aqui na minha maçã do rosto Ele dá uma bronzeada, uma iluminada maravilhosa Agora na mesma paletinha eu vou estar usando o iluminador No centro do meu nariz Agora eu vou voltar pra minha paletinha de pó E vou pegar o meu iluminador E vou passar abaixo das minhas sobrancelhas Pra dar uma iluminada Agora eu vou pegar um pincelzinho Bem fininho E a mesma cor que eu passei no contorno Eu vou fazer o contorno do meu nariz também Pra dar uma leve afinada no meu nariz Agora eu vou pegar esse pó translúcido da Zanf Que é da cor baunilha E eu vou pegar e botar tudo na tampinha A quantidade que eu vou usar na tampinha E com esse pincel eu vou bater no pó Eu vou dar umas batidinhas no pó Pra ele se desfazer Pra ele ficar mais esfarelado Porque ele fica bem grudadinho Então depois de eu ter feito isso Eu vou passar em toda a área do meu rosto Que tá só com a base Pra dar uma selada na base E é assim gente Que eu preparo a minha pele Espero muito que vocês tenham gostado É de uma forma bem simples Mas eu uso pra tudo Pra gravar vídeo Pra sair E não esqueçam de avaliar o vídeo E se inscrever no canal, tá bom? Beijos e até o próximo! Tchau 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 Tchau